E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero fazer um react aqui diferente com vocês, eu quero reagir a dois vídeos em um. Eu não sei se vai dar muito certo, então comente aí, deixa o like já agora no início do vídeo pra ver se vocês curtem a ideia. Eu quero reagir com vocês aqui ao vídeo como hitar um amigo 1 e 2, que eu não vi nada e nem trouxe aqui no canal já faz um tempo. Então bora reagir, mas antes queria lembrar vocês que o primeiro link da descrição é do aplicativo do OneFootball. Você que curte futebol tem que baixar esse aplicativo agora, eu juro pra você. Você vai receber todas as notificações do seu time, do seu campeonato, da sua seleção, tudo no seu celular. É de graça, peguem iOS, Android, então baixe aí o primeiro link da descrição. Agora que eu já dei um recado pra vocês, bora reagir ao como assustar um amigo 1 e 2. Antes que alguém comente aí, ah Tiz, assiste o 3 que lançou recentemente, já tem no canal, só você entrar aí no canal. Então bora ver, os dois vídeos tem 6, 5 minutos, então são curtos, vai dar pra mim ver os dois num vídeo só. Então bora ver o primeiro que foi postado em 1 de novembro de 2018. A galera pediu muito pra me reagir, eu acabei não trazendo na época, eu não assisti, então bora ver e go. O pessoal falou que o 1 e o 2 tá melhor, né? Nossa, acabou o fotinho. Olá a todos, pessoal, daqui quem fala é o Brasil. As fotos do Pi. E como vocês sabem, hoje é dia 31 de outubro, portanto é dia das bruxas, Halloween. E eu não vou enrolar muito, pessoal, vamos lá então, o que interessa. Ah, tá. E aí que surgiu a ideia. Tadinho do Pi, né? Bicho, o cara tá dormindo, velho. Eles tavam na casa antiga aí, né, pelo visto, né, pelo quarto. As toquinhas do Pi na cama. Ah, tá com duas câmeras. Tá escuro pra mim, velho. Aí não ajuda, né? Quem entendeu a piada, entendeu. Aí tá fazendo carinho, tá assustando. Ele tá fazendo ele dormir melhor. Pô, ele tá fazendo cafuné, velho. Eu ia dormir mais ainda, não ia acordar. Ah! 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 Ok, vamos lá, pessoal, mais um susto. Nossa, tamanho do rato. Eu vou deixar isto na cena. Tamanho do rato, velho. Ah, não, velho, parece que não colocou. Ele já, já, assim, não quis covar os dentes. Mano, tu pina um vez, daí vai acabar com o rato. Entretanto, eu também devo assustá-lo, então eu vou deixar isto tudo aqui a gravar. Ok. Olha, tomara que ele faça o número 1, né? Porque se eu vou fazer o 2, ele nem vai ver o rato aí. Não é essa musiquinha? Ele tava no banheiro, deixa a porta aberta. Ratinho. Putz, vamos dar o foda. Ah, você morreu tudo rato. Que é isso? Tadinho. Ah! Ah! E aí, pá! Começou os gritinhos. Ah! Ah, ele não viu, ele tá... Ah, ele não assustou, cara. Ah, tá esperto? Ah, o que é que você já fez? Nossa, mano! Ele tá limpando agora, né? Ah, o Pia é muito cagão. Ah, o que é que você tava ouvindo no... Na TV? Ele, tipo... De cacetado. Que mascarazinha feia. Nossa, o Pia também apaga em qualquer lugar, né? Ah, o Pia tá pistando. É muito vestido, velho. Mas onde que você vai se esconder aí? Que não tem aonde se esconder? Ah, não é possível. O Pia vai ver ele ali. Não é possível. Ele tá com os pés pra fora, ou não? Ô, Antônio. Deve ser o Antônio o nome dele. Ó, o Twitterzão, aberto? Ai, tá meio ligado. O nome do Dark é Antônio? Deve ser, né? Deve ser o Antônio o nome dele. O nome do que é isso? O que é isso? Cara, eu queria fazer isso em casa, mas não dá, né? E bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje Como a postar o meu amigo no Halloween Eu sei pessoal, eu sei que o vídeo foi bem rápido, foi bem curto Mas foi um vídeo totalmente experimental, ok? Tipo, nada disso estava planeado Eu tive que fazer tudo assim de improviso E tive que fazer este vídeo só nesta manhã, né? Que é para ainda postar hoje, que é Halloween Então foi um vídeo mesmo muito experimental Mas se vocês apoiarem muito este vídeo Se deixarem muito like mesmo Se partilharem com os vossos amigos Eu aí posso fazer mesmo a série de como assustar um amigo E faço coisas mesmo muito reais Tipo, imaginem eu fingir uma poção Ou contratar até mesmo alguém que venha aqui a casa só para assustá-los Aí, pô, ele já deu a ideia no primeiro Só deixei muito like, espero mesmo que tenham gostado E eu curti muito, acho que ficou bem engraçado Mas é isso, espero que vocês gostem Fiquem bem, até a próxima Caraca, ele deu a ideia no primeiro No primeiro vídeo da série ele não fez isso ainda Até agora, já está no terceiro Ô Dark, o quarto aí contrata alguém Fala alguma coisa mais, né? Tadinho do Pinho também, né? Só que é o mal do Pinho, né? Coitado Tá, agora vamos reagir ao segundo O primeiro eu curti demais Mas me arrependi de não ter feito aqui no canal na época E o segundo ele postou já um mês depois Dia 20 de dezembro de 2018 Cara, ele demorou sete meses para postar o terceiro, velho Agora que eu percebi Então vamos lá E go Depois a gente conversa sobre o primeiro e o segundo, beleza? Tá com as minhas de vídeo? Nossa, ele usou... Ui, esse vídeo está mais pesado, hein? E hoje nós vamos fazer, pessoal, o como assustar o meu amigo Nossa, duas camisas da Nike no primeiro e no segundo Tá, aquela máscara do primeiro Começou no mesmo lugar, né? Pico a tetinha de fora Beleza Ele ainda mandou um beleza Que tapão na cara Eu acho que ele assustou com o tapa Mas nem com a máscara, não Ué, quem que é? Tem um rapper ali no meio? Eu não sei quem que é, não Bom, tá ajudando, né? Ah, agora ele tem que ficar esperto agora Deve estar um pouco bravo Nossa, imagina a cara, eles ficaram Que delícia Ah, não, ele vai derrubar o chocolate Nossa, eu desviei aqui, velho Nossa, acertou as lentes Certinho Que que é isso? Vai estourar? Ah, não, a câmera tá mexendo Ele tá aí atrás, não tá? O Dark Ah, ele tá escondido Deve estar com o Zoom, né? Deve estar com o Zoom, né? Ué, o que que tem ali debaixo? É um susto, Pi Ah, estoura Nossa, baratinha, velho Não, 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 não Ah, ainda deu pra ver a fura do Pi, meu Deus Que mistura de nojo Que nojo Apalha rápido Isso vai meter o ovo Apalha isso Não deixou muito o porco Que nojo Que nojo Nossa Ai, meu, como não O cara ainda dá o replay No rego É Antônio mesmo Eu não sabia o nome do Darkling Ah, tem coisa lá dentro Eu não quero mais Tu vais me daria assustar bem à toa Eu não quero Eu abro só pra assustar 50 euros? Dá quanto aí? Dá 200 reais 200 reais Ah, não Ah, não, velho Aê, aê Dá ainda choque mesmo? Para com isso! Para com isso! Para! Para! Antônio, para com isso! Para! Para! Não me chope! Não me chope! Ah, agora eu... Nossa, mano, você pega no carrinho! Ai! 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 Acabou! Ah, já acabou já! Pato com laranja! Bom, galera, isso aí foi o Comunitar Um Amigo 2 A gente assistiu um e dois em seguidos Eu não sei se a galera vai curtir essa ideia Eu não sei se a galera vai assistir esse vídeo Porque são vídeos já mais... Um pouco mais antigos, né? Faz quase... Faz mais de meio ano que os vídeos foram postados Mas espero que vocês curtam Espero que vocês deixem o like aí Comentem Que aí eu tento fazer mais disso Tento trazer o react 2 em 1 Assim, quando for paródia Tipo do Cardoso De outros carinhas de Portugal Que às vezes o pessoal lança muito rápido as paródias Eu não consigo assistir o primeiro Aí eu acabo deixando passar Eu deixo passar o segundo Eu não trago também com o pedido de vocês E eu acabo deixando de assistir E trazer no canal Então às vezes eu consigo trazer dois em um Ficar melhor E eu acho que a galera vai curtir também Então comenta aí pra mim saber a opinião de vocês E realmente, galera Eu acho que o primeiro e o segundo Foram mais engraçados que o terceiro O terceiro postou recentemente Tem aqui no canal Eu reagindo Eu curti demais também Foi um vídeo um pouco mais longo Porque ele fez a apresentação lá do Toy Story e tal No começo Mas, cara Os três são bons Mas eu acho que o primeiro e o segundo Foram mais assim Fizeram mais sustos engraçados, sabe? O primeiro principalmente Porque era uma coisa nova Era algo que eles estavam iniciando O Pi não esperava nenhum momento Que ele ia começar a fazer esse tipo de coisa, né? E foi no Halloween também Acho que o primeiro foi o melhor O segundo ele deu uma apelação ali pro nojento, né? Que até pra ver o cofrinho do Pi Infelizmente E o terceiro eu acho que foi um pouco mais leve O engraçado é que no primeiro Ele deu umas ideias muito boas no final, mano Quando ele falou de contratar alguém De, sei lá Fazer alguma coisa pra dar um susto maior Mano, ele deu uma ideia muito boa Ele podia fazer isso pro quarto Sei lá Contratar alguém Falar que a casa não... Sei lá, mano Vocês entenderam? Tem que fazer alguma coisa maior Pra dar mais Sabe aquele susto, mesmo? Não sei se é um monte de susto Mas aquele susto Pra deixar o Pi cagar na causa O engraçado é que o primeiro e o segundo Ele postou, tipo, seguidamente O primeiro ele postou dia 1º de novembro Um dia depois do Halloween Depois ele postou outro dia 20 de dezembro Isso ano passado Tipo, demorou um mês e 20 dias Pra ele postar a parte 1 e a parte 2 Agora pra parte 3, cara Ele postou recentemente, mano Recentemente, faz uma semana E, tipo, foram 6 meses pra ele postar a parte 3 Tomara que o Dark não demore tudo isso Eu sei que tiveram mudanças no caminho Aí a vida é corrida do Dark Do Dark e do Pi também, né? Que é preciso do Pi Mas tomara que dê Tomara que dê tempo Pra eles fazerem mais esse tipo de série Ou como editar o jogador de LOL também Eu não sei se a galera já pediu pro Pi No Twitter lá Pra ele voltar a jogar LOL Eu creio que sim, né? Depois do vídeo 3 lá Que o Dark apelou pra galera pedir pro Pi Eu acho que a galera já deve ter pedido E eu creio que o Pi deve estar jogando LOL de novo Pra gente ver como editar o jogador de LOL Ou também pode fazer de Fortnite, né? Que o Pi está jogando Fortnite, né? Não sei É só uma ideia Mas tomara que volte essa série também Tomara que não demore 6 meses Igual demorou como assustaram o jogador Como assustaram o amigo, na verdade Então... E tomara que lance a 4 também O mais rápido possível E Dark, pensa nessa ideia, mano Contrata alguém Faz alguma coisa mais... Maior, assim Pra ficar mais da hora o vídeo Que eu acho que vai ficar da hora, mano A galera já curte esses sustos, assim Imagina algo maior E vai ficar da hora Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Deixa o like Comenta aí se vocês curtiram a ideia Se inscreve no botãozinho vermelho Caso você não seja inscrito E até o próximo vídeo E tchau Eu queria muito fazer isso aqui em casa, mano Mas eu moro num apartamento Que tem 4 cômodos Não tem como me assustar em vários lugares Até o próximo vídeo Tchau